O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou nesta sexta-feira que o exército libertou e assumiu o controle de mais de 30 assentamentos na região de Kharkiv e pediu aos cidadãos que denunciem crimes cometidos por ocupantes russos. Nesse momento, as Forças Armadas da Ucrânia libertaram e assumiram o controle de mais de 30 assentamentos na região de Kharkiv. Em parte das localidades da região, as ações de controle e segurança do território continuam Estamos gradualmente assumindo o controle de novos assentamentos, disse o presidente ucraniano. Zelensky afirmou ainda que unidades da Polícia Nacional estão retornando aos assentamentos liberados na região de Kharkiv. Peço aos ucranianos do território libertado, por favor deem aos representantes de nossas forças qualquer informação que saibam sobre os crimes dos ocupantes, acrescentou. No entanto, Zelensky ressaltou que batalhas ferozes continuam tanto em Dombás quanto no sul da Ucrânia. Obrigado.